Música Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal Walter aqui na área, se você tá chegando agora Seja muito bem vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Pra você acompanhar aí que tem conteúdo Todos os dias, fechou? E seguinte, né? A gente vai dar um rolezinho de motoca Eu e mais três parceiros E velho, tem um deles Que manda muito bem no grau, velho A gente vai fazer uns vídeos pesadão lá Vou mostrar a motoca dele pra vocês É uma fama Titã 160, eu não me recordo Mas lá a gente vai ver, vai ver Porra, ele tirando uma onda dando uns grau lá Onde a gente vai, eu não sei ao certo Mas eu acho que hoje tem tipo um rachinha lá Que fica a galera lá dando grau, empinando, enfim Então vamos pra lá Vamos ver o que tá pegando Espero fazer uns vídeos legais aí pra vocês, certo? Então acompanhe, tamo junto E aí bichão, bora? Dá uns grauzinho aí Qual que é o seu insta ou teu? Tá como? Márcio Grau Márcio Grau? Demorou Vou deixar aqui na descrição Ó, o dono da bichona aqui é uma Titã 160 Da hora, você começou com uma 125 ou 150? De 50 De 50 De 2008 Top E o sonho? Qual que é o sonho? Ah, Hornetão, né? Hornetão? Se Deus quiser, em breve, mano É isso aí então, gente Mostra aí pra galera como que empina a bichona Deixa eu ver, levanta aí, deixa eu ver Já era, bichão Vai lá, mostra seu dom aí pra galera Pronto Vai sair nada É mentira! É mentira! É mentira! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal